Música 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 Isso! Jorge! Música Música Conhece o papai Smanf aí? Papai Smanf Música O Renato empurrou o magrão em cima do goleiro Tu deu falta do do goleiro em cima do goleiro ainda? Tem que ter uma polêmica no jogo Tem que ter uma polêmica, tem que ter uma polêmica Você roubou pro time do velho Lá da bunda Ele não jogou, senão ia ser só falta nele e pênalti nele Dá aquela piscina de roubar Música Música Ele acha que você tá brincando contigo Sabe que você é meu parceiro, né? Tu tava reinando com ele lá até agora Mas você é meu parceiro, baixo aqui Vai ser esse moleque que tá soltinho Ô Tê Tá soltinho, vai tomar um corretivo Faz tempo que eu não te pego Ah, mas como é? Vai ficar com uma bagaçada Ele tá com noventa quilos Tchau 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 A caixa tá grande a caixa no garage Tchau 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 TN Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Felicidade de marcar o gol na ressacada. Só tinha marcado fora até hoje, então é uma felicidade muito grande marcar hoje e graças a Deus saímos com essa vitória. Tchau. Felicidade de poder ajudar o Havaí nessa reta final aí. A reta final é muito importante, cada vez afunilando mais. Então é continuando nessa pegada, é buscar uns pontos em casa com o apoio de toda a torcida e beliscar uns fora também. Sim, sim, mais um gol importante, né? Estamos de parabéns, fizemos um bom jogo. Graças a Deus fiz mais um gol e vamos subir, Leal. Obrigado pelo apoio do 100%, valeu. Quando ele saiu ali pra mim entrar, ele falou, faz um gol pra mim. Então graças a Deus eu pude entrar e fazer o gol e logo eu fui nele, né? Então dediquei a ele também, a minha família, ao meu pai que tá de aniversário e ao meu irmão que tá muito torcendo por mim lá em cima. Valeu! Valeu, Nossa Havaiana, contamos com a coisa de vocês em todos os jogos e tamo junto, seguimos firme, vamo!